A gente continua falando de crimes contra a vida, a gente continua falando situação semelhante em outra região, mas dessa vez na cidade de Manhuaçu, uma dupla criminosa é procurada por tentar matar um adolescente de 17 anos no bairro Petrina. Segundo a Polícia Militar, a motivação para o crime continua sendo investigada. O tenente da PM, Maxwell Andrade, participou da ocorrência e conta os detalhes pra gente. De imediato, as equipes de serviço foram realocadas aqui no bairro para poder fazer frente a esse crime por violento, que causa bastante comoção social. A vítima foi socorrida, trapa-se de um adolescente de 17 anos e a Polícia Militar continua agora angariando informações com populares, verificando câmeras para poder chegar aí à autoria desse crime. Já temos algumas imagens, de forma ainda preliminar, mas dois indivíduos em uma motocicleta alvejaram esse indivíduo aí, essa vítima, que foi atingida por aproximadamente quatro disparos de arma de fogo. A vítima encontra-se no hospital e a Polícia Militar está agora em campo verificando câmeras. Já conseguimos as imagens desses autores evadindo e temos certeza que em pouco tempo conseguiremos mais informações que levarão à identificação e prisão desses autores. Como a vítima é conhecida no meio policial, já foi presa, apreendida por ser menor, apreendida outras vezes, pelo menos duas vezes, por participação no tráfico de drogas. E ao que tudo indica, eu reforço, ainda é muito precipitado, mas ao que tudo indica tem ligação com o tráfico de drogas.